A palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 25 a 37 Naquele tempo um mestre da lei se levantou e querendo pôr Jesus em dificuldade perguntou, mestre o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse o que está escrito na lei? como lês? Ele então respondeu amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração e com toda tua alma com toda tua força com toda tua inteligência e ao teu próximo como a ti mesmo Jesus lhe disse e tu respondeste corretamente faz isso e viverás Ele porém querendo justificar-se disse a Jesus e quem é o meu próximo? Jesus respondeu certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes estes arrancaram-lhe tudo espancaram-no e foram-se embora deixando-o quase morto por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho quando viu o homem seguiu adiante pelo outro lado o mesmo aconteceu com o Levita chegou ao lugar viu o homem seguiu adiante pelo outro lado mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele viu e sentiu compaixão aproximou-se dele e fez curativos derramando óleo e vinho nas feridas depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele no dia seguinte pegou duas moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão recomendando toma conta dele quando eu voltar vou pagar o que tiveres gasto a mais e Jesus perguntou na tua opinião qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes ele respondeu aquele que usou de misericórdia para com ele então Jesus lhe disse vai e faz a mesma coisa caríssimo irmão caríssima irmã domingo dia do senhor dia da alegria dia da caridade dia do encontro com o senhor dia de um olhar diferente sobre o nosso próximo as estradas da vida estão repletas de pessoas caídas à beira do caminho muitos foram assaltados e até hoje é bastante atual a violência está espalhada por todas as partes muitos caíram pelos próprios pecados ou enfermidades muitos caíram porque nos embates com as outras pessoas foram como que derrotados por todos os desafios que se lhes apresentavam pela existência fora quem é o verdadeiro bom samaritano é Jesus aquele que desce do alto e passa pelas estradas do mundo percorre essas estradas mesmo mesmo com todas as indiferenças com toda a insensibilidade de sacerdotes ou levitas ou de qualquer um de nós o senhor para toma a humanidade caída coloca-a sobre a sua própria montaria que é a cruz entrega a uma hospedaria que é a igreja e diz no fim das contas quando eu voltar eu pago o que tiver sido gasto a mais nosso senhor na parábola que conta como que revaloriza os samaritanos que eram considerados inimigos pelos judeus nosso senhor na parábola que nós ouvimos muda o conceito do próximo o próximo não é aquele que se aproxima de mim para pedir alguma coisa mas aquele de quem eu me aproximo nosso senhor nos abre os olhos justamente neste ano proclamado pela igreja como jubileu da misericórdia a fim de que nós tomemos iniciativas indo ao encontro dos presos dos enfermos dos sofredores de todas as pessoas que física emocionalmente psicologicamente espiritualmente estão sofrendo aprendemos a trocar esses gestos de caridade de serviço uns com os outros é palavra de vida eterna que m